Música Cantiga em Caruaru, não sei quantas já se fez Na cidade de Agrastina eu cantei bem cinco ou seis Porém aqui em Altinho tá sendo a primeira vez Já disse aqui pra vocês, Deus me salve do engano Que hoje trago a Altinho esse meu trabalho humano Que o meu maior orgulho é ser um pernambucano Com bênção do soberano a festa a gente inicia Nós estamos na tardinha, a noite chamando o dia O povo chamando a gente, nós chamando a poesia A festa se inicia e enche do teto ao piso Vamos pedir as ajudas do santo do paraíso Pra coroa essa tarde com flores de improviso Lembra da data eu preciso através dos meus repentes Hoje é o dia dos pais, um dos dias diferentes Quero uma salva de palmas pra todos os pais presentes Se tem filhos diferentes que enfeitam a moradia A despesa que acontece é o papai quem custia Todos os filhos dão trabalho, mas são a nossa alegria Deus abençoe esse dia que da lembrança não sai É uma data importante e uma data que me atrai Eu sou feliz como o filho e sou mais feliz como o pai O prazer que nos atrai é da criança que vem A esperança do mundo que o orgulho se retém Eu sou pai, sou avô e muito feliz também Eu hoje me sinto bem nessa comemoração E nós vamos fazer um teste aqui com a multidão Todo aquele que for pai, por favor, levante a mão É todo mundo? Você tem toda a razão de explicar no festim Eu tenho um desgosto grande que o meu pai já levou fim Quando ele foi, levou toda a metade de mim Uma alegria sem fim, eu sei que a gente visita Nós somos pai do repente com essa força inaudita Sei que Deus é pai do mundo e o ateu não acredita É essa mão infinita que nos dará segurança Da existência da gente só Deus faz uma mudança Mas o sorriso melhor tá na face da criança Essa data a gente alcança com muita filosofia Mas é um dia somente diminui a alegria Dia de pai e de mãe devia ser todo dia Essa grande engenharia que depende do divino O pai enfrenta o trabalho sem a cara de mufino Quer saber o que é pai? Vá pra cuidar de menino Vou cumprindo o meu destino sem perder esses meus filhos Entre filho e entre pai acontecem muitos brilhos Meu pai foi quem me gerou, depois eu gerei três filhos Eu segui os mesmos trilhos com a minha atividade Meu pai deu pra o coração o amor, a liberdade Meus filhos também criei com a mesma intimidade Pra minha felicidade Eu sou pai, sou meio antigo Inclusive o meu caçula se encontra aqui nesse abrigo Pra todo canto que eu vou, ele viaja comigo Que todo pai é amigo, que não trata com desdém Que pode ser um idoso ou por outra um neném O pai o maior amigo que qualquer filho ainda tem Pra século sem fim, amém, essa data satisfaz Essa homenagem importante e a dupla cantando traz Vou pedindo ao pai do céu que abençoe todos os pais Eu também sou um dos pais e não vivo na solidão Os meus filhos já cresceram, distante de mim estão Mas quatro telefonemas mexeram em meu coração Sou pai e tenho razão, sou forte como um simu Sou casado e sou feliz na minha vida em comum Tenho três filhos em casa fora, eu não tenho nenhum No meu trabalho comum e nessa grande correria Uma família criei dando tudo e alegria Não sou o melhor do mundo, porém fiz o que podia Nessa nossa cantoria eu estou muito feliz Uma senhora falou, cada um disse o que quis Ela disse desse jeito, se ele tem, porém não diz Para cuidar dos guris, nesta vida eu não duvido Que o filho tem do seu pai o amor que é ungido E cada pai morre brigando pelo seu filho querido Fiquei até encolhido vendo essa mulher falar Eu já estou meio moco, mas não posso me queixar Mas pra escutar fofoca, tiro o primeiro lugar Eu vivo de trabalhar, sem sentir dor nem canseira Para que não falte em casa o privilégio da feira Eu vou subindo todas as serras nessa vida verdadeira Meu pai é Antônio Pereira, figura não conhecida Foi ele o homem da roça, se esforçou em toda lida E foi ele quem me ensinou os rumos da minha vida O meu pai na nossa armida foi um homem sem tropeço Dançador de forró bom, isso desde o começo E ainda tem os irmãos que até hoje eu não conheço Meu pai tem um alto preço no nordeste do país Que me deu educação no seu beijo e na raiz Que o pai que gera um poeta deve ser muito feliz O meu por esse país trabalhou com segurança Foi repentista também e que agradou a vizinhança E essa profissão ganhei do meu pai como herança O meu pai na vizinhança foi um matuto de raça No domingo ia pra feira, vinha fedendo a cachaça Chegava em casa gritando e mãe fazia era achar graça O meu bebia cachaça e fora de casa dormia Foi trabalhador da roça que fez tudo o que queria Mas trazia do cuchinho o pão que a gente comia Meu avô fez cantoria e a todo mundo agradou O meu pai foi diferente e esse aí nunca cantou Eu não puxei a meu pai, mas puxei a meu avô Meu pai muito trabalhou e a minha mãe foi feliz Um trabalho tão diário para criar os guris Mãe não era ciumenta e pai fez o que quis Meu avô era feliz, Manel Amans Pereira Que viveu da agricultura, do gado e da regra inteira Ele que viveu cantando, faz da mesma maneira Vamos lá Beleza, obrigado gente Aplausos 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 É grande a minha alegria que eu vim pra essa cidade Pra deixar meu improviso, pra fazer muita amizade Posso não deixar lembrança, mas quero levar a saudade Existe de toda idade repentista cantador A fornada mais antiga que recebeu seu valor E tem a camada nova seguindo o mesmo teor Com Mário, grande senhor, esse trato a gente fez Eu quero aqui em Altinho, sentir a primeira vez O meu coração batendo nos corações de vocês O trato que a gente fez foi pra o dia predileto O salão tava vazio e vai encher até o teto Provando que o promovente é homem sério e correto Pernambuco é o seu teto, é seu chão com seu respeito Você disse que adora, que tem fama e tem conceito Eu não sou pernambucano, mas amo do mesmo jeito Eu já enfrentei o eito do brejo pra o cariri Cantei em todos os estados com as graças do rabi E pretendo morrer um dia no estado onde eu nasci Já cantei no Piauí, Maranhão, Imperatriz Lá em Rio e em São Paulo, bonitas cantigas fiz E essa é a melhor plateia que tem no nosso país Eu só não fui a Paris, Guadarra, Lara, Nemquito Me criei no Pajéu de São José do Egito E no povo pernambucano que me escuta, cadê Um público muito bonito, agradável e muito humano Que mais gosta de repente, onde eu venho todo ano E eu às vezes tenho inveja de quem é pernambucano Sei que sou um ser humano que na terra vinha um dia Foi meu pai quem me gerou com toda sabedoria E me criei naquela terra que é meca da poesia Cedro é minha freguesia, moro na beira do mar Tanto faz, tá no meu cedro, em Fortaleza ou Pilar Poeta é como cigano, se dá em qualquer lugar O Pajéu é meu lar e foi pra ser feliz que eu vim Perto de Tuparedama, São José e Itapetim Ser nascido nessa terra é um orgulho pra mim O cantador vive assim, andando de chão em chão Toda noite é cantoria, é repente, é promoção Toda terra é meu estado e todo povo é meu irmão Você tem toda razão, eu acredito desse jeito Meu país é sem limite, não tem o riacho estreito Que o orgulho de quem canta é ter verdade no pé Eu estou tão satisfeito com essa plateia rica Que aplaude tudo que canto, me escuta e se justifica Se eu não ficar em Altinho, mas o meu coração fica A gente se comunica como o povo que escuta Altinho, terra de poeta e de coragem absoluta Que vem apoiar de perto nossa verdadeira luta É bom que se repercuta nossos versos com carinho Tem um artista famoso que nasceu aqui pertinho Altinho não é de Jorge, porém Jorge é de Altinho Um que tocava no pinho com toda seriedade O grande José Vicente que avançou na idade Por felicidade dele, vem morrer nessa cidade Um poeta de verdade que cantou mais que um xexéu Um dos únicos repetistas pra quem tirei o chapéu Eu tô aqui com vocês e ele está com Deus no céu Seu corpo ficou aqui, lá no céu Alma está, Pernambuco lhe serviu e nasceu em Taperuá Ele que morou por cá, tinha veste e boa voz Aí a morte chegou e quero dizer logo após Porque disse, Zé Vicente, venha pra cantar pra nós Ele deixou sua voz pra vibrar no mundo inteiro Cantou em Caruaru no seu período primeiro E Aristos José dos Santos foi seu leal companheiro Cê Vicente um pioneiro que tanto repente expôs Para o lugar que ele foi Eu sei que vamos depois Quem sabe se a sua alma não tá ouvindo nós dois Mais uma música compôs pra o mundo, deixou trabalho Falou muito do Nordeste, de Segui, Verne e Cascalho Que até gravou a música o grande José Ramalho Deus manda em todo trabalho por ser pai onipotente Tem lugar pra Castro Alves que escreveu antigamente Tem um lugar reservado pra o cantador Zé Vicente O poeta Zé Vicente tinha todo estratagema Pra cantar de improviso para recitar poema Foi colega de Gonçalves lá na rádio Borborema Fez repente, fez poema, trabalhou com cantoria Olha que eu não sou racista, que a ele eu conheci A pele da cor da noite, o verso da cor do dia Com a sua engenharia foi um poeta perfeito Ritmado no baião, a voz forte no seu peito De ganhar o céu de Cristo ele tem todo o direito Só o seu nome é o respeito que botei na minha mente Meu Deus, que nome feliz, esse nome Zé Vicente Porque Zé é praia de Cristo e Cristo é o irmão da gente Ele cantava repente, foi um herói dos heróis Classificado na rima, positivo pela voz E ainda deixou herança que hoje serve a todos nós Eu tenho um plano pra nós que a minha ideia conduz Vamos à sua sepultura onde a carne vira o pus Pra rezar na sua cova fazendo o sinal da cruz Obrigado por esse carinho Maravilha, a gente fica tão feliz Não é que a gente seja melhor do que ninguém É esse carinho que vem de vocês A gente nem quer ser menor nem maior Quer ser igual a uma porção de gente Quem assiste algum CD meu de cantoria, DVD, essa coisa Sabe que a gente gosta muito Gosta muito de contar algum caso No intervalo pra não ficar parado de tudo Tá certo? E a gente conta coisa de humor Coisa engraçada, sem palavrão Sem duplo sentido Até pelo respeito que a gente tem a Deus A gente faz muito isso É... A gente conta muita coisa ali Por exemplo, eu começo a contar coisa a partir da minha família mesmo Meu avô Também lembrei do que eu disse que tinha um ouvido muito bom Meu avô tava ficando meio surdo E foi se consultar lá em Fortaleza Uma viagem longe Eu tô falando de coisa de 80 anos E ele já é idoso Quando chegou lá o médico era mais velho que ele Já ficou desconfiado assim Será que você não tá dando alguma coisa? Aí, Simoneu Diga Qual é o seu problema? Ele disse Eu não tô ouvindo nada aqui desse ouvido esquerdo Aí o doutor disse Fale mais alto que eu sou muco Aí meu avô não sei se aceitou Eu só disse assim Perdi a viagem Aí o doutor Se consultou não Eu sempre digo O brasileiro Principalmente o nordestino Ele é tão forte Que até na miséria Ele faz piada interessante Eu morei em Juazeiro 20 anos Meus filhos são Filhos de Juazeiro Nasceram lá Vem bem Eu tava sentado e passou um garoto pedindo esmola Chegou E uma mulher varrendo a calçada assim Diz Dona me dê uma esmola Diz Tem não Dona um pouquinho de farinha pra levar Tem não Dona um pouquinho de arroz que sobrou da janta Tem não Um pouquinho Salve um pouquinho Um pouquinho de sopa Dona que sobrou da Tem não meu filho Sua sandália que seu esposo não usa mais Pra eu levar pra meu pai que tá andando descalço Tem não Uma blusa que seu filho não usa Sua filha pra eu levar pra minha mãe Tem não Aí o menino saiu Desenganado Aí voltou Diz Dona Diga menino Só não pedi esmola Mas eu Vamos cantar o quadrão em oito Que é um estilo muito antigo E não tão cantando mais É só pra que não morra de tudo Certo? Eita menino pra comer Se acaso eu não me engano O quadrão mais que decano Foi o escravo africano Que trouxe pra nosso chão Já tem muita tradição E desse estilo não morrer E para o povo conhecer Eu canto oitava quadrão Ainda no alvorecer da arte que eu vi crescer Para o nosso prazer lá na nossa região Os repentistas na feira cantavam desta maneira Dizendo a frase ligeira nos oito pés a quadrão Eu não sei se Zé Limeira cantava dessa maneira Só sei que Pedro Bandeira cantou isso uma poção Dimas Cloro, seu irmão e o próprio Pedro Raimundo Sacudiram isso no mundo nos oito pés a quadrão Mas de um poeta profundo desse solo O oriundo que não perdeu um segundo com a sua inspiração João Severo de Lima e Manuel Francisco Neto Tiveram o mesmo projeto nos oito pés a quadrão O festival tá completo e eu tô vendo nesse teto Esse menino inquieto só andando no salão Com um pacote na mão Só é pra lá e pra cá Nunca fica onde está nos oito pés a quadrão Que quem nessa idade está Que é pipoca, tifubá, coca-cola ou guaraná Em alguma diversão Com você tudo combina Se ligue com o Severino E deixa a fome do menino Nos oito pés a quadrão Eu botei esse menino Nesse portão meio fino Pra me ouvir com o Severino E fiz com toda atenção Mas vou já comprar pirão Ou comida de outro nome Pra ver se ele mata a fome Nos oito pés a quadrão De vez em quando se some Ninguém conhece seu nome Não sei se tudo isso é fome Que ele tem na ocasião Eu já prestei atenção Fica pra frente e pra trás Não sei quem são os seus pais Nos oito pés a quadrão Tô brincando com o rapaz Só é pra frente e pra trás Mas não tira a nossa paz Que eu brinquei uma poção Ele carrega na mão Um pacote de pipoca A baboca, bicha em boca Nos oito pés a quadrão Quando a gente canta e toca Ele fica sem fofoca Se alimenta de pipoca Falta um pedaço de pão Veio a nossa cantoria Atendendo algum convite Dessa idade o apetite Cresce nos oito quadrão Com ele está tudo kit Para plebo, pra elite Eu recebi o convite Pra cantar pra multidão Se eu brinquei peço perdão Merece a prece Toda criança merece Nos oito pés a quadrão Não é bom que a gente Cresce tirando da nossa Mestre se nossa cantiga Cresce rica de inspiração Você que é meu irmão Geraldo Amâncio Pereira E tudo isso é brincadeira Nos oito pés a quadrão Eita que festa altaneira E a cultura brasileira E a plateia verdadeira Ouve prestando atenção Esses dois que aqui estão Fortalezas vão pessoa Só mostrando coisa boa Nos oito pés a quadrão Não é furada, é canoa Tem sereno, tem garoa E mais de uma pessoa Que enche o grande salão Que tem no sítio da rua E a cantiga continua E a batalha é minha e sua Nos oito pés a quadrão Seja no beco ou na rua Comida bem feita ou crua O trabalho continua E eu quero é mais atenção De todos que aqui estão Pra Amâncio e pra Feitosa E que tarde maravilhosa Nos oito pés a quadrão Aqui a gente se entrosa Sem ter curva sinuosa E a Amâncio é Feitosa E é cantador do sertão O povo que fica após Liga para a nossa voz E vamos fazer todos nós Nos oito pés a quadrão De um amigo ouvi a voz Tive que atender veloz Mas me liguei logo após Por questão de educação Que eu cumpra a minha missão Que eu vim aqui pra cantar E não atender celular Nos oito pés a quadrão Viemos foi trabalhar Para o povo apreciar Eu conhecia o lugar Da forma do meu irmão Na hora da diversão A gente não se atrasa Telefone fica em casa Nos oito pés a quadrão Tu és quente como brasa E esse Amâncio não se atrasa Seja fora Seja em casa Seja no céu ou no chão Na tua dor No maião Seja na roça Sou no oito Me dou bem de todo jeito Cantando oitava a quadrão Com a viola no peito Sigo muito satisfeito Me acostumei no oito Dos trabalhos do sertão E com esse meu instrumento Não fujo nenhum momento Nem saio do regulamento Nos oito pés a quadrão Feitosa quando eu me sento Afio meu pensamento O que é possível apresento Não me falta inspiração Com esse pinho na mão Que dá nome e me dá fama Por isso o povo me ama Nos oito pés a quadrão Eu vejo esse panorama Onde o verso se derrama Sei que o povo nos ama Por conta da profissão Eu nunca fui demagogo Corto o baralho Pra o jogo e termino Pegando fogo Nos oito pés a quadrão A festa exige mudança Através dos cantadores Dois homens de valores Para essa vizinhança O que o quer O outro alcança Toma essa decisão A festa não fica em vão Nem o povo sai zangado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão Quem tá fazendo a filmagem É esse rapaz da frente Que é muito inteligente Depois faz a reportagem Pode cuidar da imagem Mostra rima, o violão Os poetas como são Só não mostre o meu pecado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão Ele que aqui se expôs Botou a máquina na frente Está gravando repente Pra poder mostrar depois Ele vai mostrar nós dois Nessa e noutra região Só não mostra inspiração Nem as coisas do passado Isso é quadrão perguntar Isso é responder padrão Cantoria diferente Depois quero adquirir Pra poder distribuir Pra vender pra muita gente Nesse e noutro continente Com isso aumenta meu pão É a negociação Vendo que tenho filmado Isso é quadrão perguntar Isso é responder padrão Isso é responder padrão E nessa festa de altinho Estou muito satisfeito Eu estou do mesmo jeito Tocando as cordas do pinho Receba aplauso e carinho De todos que aqui estão É tanto estalo de mão Que eu estou maravilhado Isso é quadrão perguntar Isso é responder padrão Cantoria quando é boa Só é feita de improviso Da maneira que eu preciso De coro ninguém perdoa Não se fala de coroa Dessa nossa geração Eu sei que sou ancião O verso é bom improvisado Isso é quadrão perguntar Isso é responder padrão Essa é a décima primeira Que Maio aqui promoveu E essa dupla apareceu Pra cantar desta maneira Pra cantar desta maneira Que não seja a derradeira Continue a diversão Que haja mais promoção E outro povo convidado Isso é quadrão perguntar Isso é responder padrão Mário que é promovente Que faça festa depois Chame outros não nós dois Quero que futuramente Mude a dupla excelente Mas não esqueça nós não Que eu preciso de pão Eu quero é ser convidado Isso é quadrão perguntar Isso é responder padrão Com o público assim desse jeito A gente improvisa mais Sabe tudo o que faz Trata com todo respeito A voz se afina no peito Que estremece o salão O verso rola no chão Nem tô mais adoentado Isso é quadrão perguntar Isso é responder padrão Beleza? Aê! Maravilha! E vendo a felicidade dos amigos Dos agricultores do homem do campo Eu pensei assim comigo O que é que eu devo fazer? Vou fazer alguma coisa pra eles Então Eu fiz uma estrofe E vou agora recitar pra vocês Fica feliz Fica feliz O agricultor Quando chove Na mãe terra Pra ela fazer as plantações Ele sai Jogando as cimentes nelas Pra depois Colher os frutos Que alimenta os matutos Que vivem em cima delas Obrigado Obrigado Quase é mais ou menos assim Disseram que sonho logra Mas dessa vez acertei Eu sonhei com minha sogra Joguei na cobra e ganhei Mas teve um carro Esse menino achou boa Aí E teve outro Que a sogra morreu E ele fez uma homenagem Botou lá na sepultura dela A legenda A legenda Isso chama-se a pitáfia Aqueles letreiros que tem Em túmulo de rico Que pobre Nenhum parente meu que morreu Tem um letreiro assim Que é tudo pobre Agora em túmulo de rico Tem aqueles letreiros Aí o cara botou Em homenagem à sogra Dizendo Aqui dorme a minha sogra Que viveu me enchendo o saco Não tendo mais o que encher Vem encher esse buraco Que é do nosso amigo Antonino Boiadeiro Ele pede Pra falar sobre a visita do Papa Aqui no Brasil Tá certo? Vamos cantar sem faltar Nem ponto Nem asterisco Já li muito Sobre os papas E posso contar sem risco Eu nunca vi um humilde Igual o Papa Francisco Com a vinda de Francisco Se formou grande assembleia O Papa móvel da fita E um carro chamada ideia Que ele levantava os braços Para saudar a plateia Eu desconheço a ideia Desse Bento XVI O mundo todo ignora A renúncia que ele fez E tem muita gente E tem muita gente Dizendo que foi com medo dos gays No trajeto que ele fez No trajeto que ele fez Renovou nossa esperança Caminhou perto do carro Rejeitou o segurança Pra poder falar com o povo E beijar mais uma criança Foi com pouca liderança Que esse Bento sucedeu Eu mesmo não tô sabendo Eu mesmo não tô sabendo O que foi que aconteceu Se escondeu numa clausura E nunca mais apareceu Mas nosso Francisco Deu um exemplo diferente Que visitou as favelas Falou com um homem carente Deu exemplo de bondade A todo esse continente Achei ele mais competente Do que João Paulo II Baixou o vidro do carro Achei ideia ao profundo E botou a mão pra fora Pra falar com todo mundo Francisco é homem profundo Em qualquer lugar que esteja É filho da Argentina Que é terra bem-fazeja Vencemos no futebol E ele venceu na igreja Talvez na sua peleja Já tenha dito e pensado Eu ando em carro aberto Não em carro envidraçado Porque não sou passarinho Pra viver engaiolado Ele deu mais um recado Para toda multidão Que acabasse a violência E tivesse mais emoção Que a quem acumula o ouro Não vai ganhar salvação Carro fechado é prisão E Francisco quer ser liberto Que depois de passear No rio num carro aberto Ainda foi para a favela Pra ver os pobres de pé O Nordeste ficou certo Sem uso de timidez A juventude se uniu Agora mais uma vez E foi a maior caminhada Que o Nordeste já fez Não sei se milagre fez Nisso eu não vou insistir Mas um repórter dizia Decorei depois de ouvir Que o seu primeiro milagre Foi fazer Dilma sorrir Eu também pude assistir Esse homem de valor Chamaram de santidade Ele disse no setor Ninguém me chama de santo Que eu também sou pecador Nisso eu vi o seu valor E sua frase foi tão linda Disse eu sou bispo de Roma E o meu prestígio não finda Que eu não sei chamar de santo Quem não fez milagre ainda A natureza lhe brinda O seu espírito não erra É um homem desprovido Sem óleo até para a guerra E eu quero que ele vire Mais um santo em nossa terra Os santos da nossa terra Como tem a tradição É um padre Bia Pina Um padre Cistro Romão E outro frei muito querido Chamado Frei Damião O grande padre Galvão Também já foi convidado Mas eu nasci diferente Por onde tem caminhado Como é que eu chego lá Levando tanto pecado Francisco é prestigiado E tem um prestígio sem soma Nós somos Papa do verso Ele é o Papa de Roma E a minha mãe me criou Me dando Papa de Roma Ele fala o idioma que mais de um país tem Renova mil esperanças para adulto e neném Pode salvar uma pátria e eu não salvo ninguém Se eu fosse Papa também Se eu fosse Papa também mudava logo o meu plano Tirava todo o dinheiro do banco do Vaticano E mataria toda a fome que tem no povo africano No grande trabalho humano Sem precisar de tesouro Eu tirava da igreja as fantasias de ouro E botava profissional para o lugar do calor Cristo é o maior tesouro Cristo é o maior tesouro que eu prezo o tempo inteiro Que não foi dono de banco aqui nem no estrangeiro Não comprou e nem vendeu e pra que Papa com o dinheiro Beto não foi verdadeiro Não sei onde ele se aninha Mas disse que fez de tudo E transformou-se na murrinha E eu acho que ele levou Tudo quanto o banco tinha Eu não entro nessa linha No verso que você fez Eu só sei que um é Francisco O outro é Beto XVI Assim a igreja tem Hoje dois papos de uma vez Fazendo com o doutor Floro Para combater a coluna Presto Que passou perto aqui de vocês Passou de perto de Arco Verde Depois passou em Garai E eles iam se encontrando com o Lampião aí em Algodões Vocês sabem de Algodões, né? Aquela vila que tem ali Que quem vai na BR E quando o Lampião chegou lá Doutor Floro não estava E ele só foi porque o doutor Floro Prometeu dar o tipo de capitão do exército A ele E ele chegou lá Aí o doutor Floro não estava E Patrício para poder Aí ele disse Patrício eu vim aqui Porque ele disse Rapaz, é o seguinte Só tem um rapaz aqui Que é da coletoria federal E pode lhe dar esse título Eu não posso não Aí chamou o Caba Quando o Caba chamou Ele disse Mas Patrício eu também não posso não Aí o Lampião está perto E disse Você vai faltar meu padrinho? Caba Ele disse Não vou não Tanto Ô batete de pinta aí Que diabo é que não fazia Vamos lá de novo Concentral Silesta linda A presença O aplauso de vocês Dá muita vida No nosso trabalho Vamos atender a sugestão Para a gente cantar um pouco Sobre a natureza Em sete linhas Um estilo belíssimo Criado por Manuel Leopoldino De Mendonça Serra do Vamos lá Aqui chegou um pedido Que eu achei uma beleza Para descrever um cenário Que tem muita singeleza Mais um dos trabalhos meus E vou pedir licença a Deus Para falar da natureza Tem no chão tanta beleza Que a todo momento há visto Tanto panorama lindo Como um presente de Cristo E eu tenho plena certeza Deus criou a natureza Para ser mãe de tudo isto Esse filme que assisto Da região infinita Se tem a fonte que jorra Tem o vulcão que vomita São os quadros naturais Que nós homens os mortais Pelejamos não imita Uma cigarra gasquita Com as notas musicais Os animais que passeiam E o parto dos animais Lá no bachio ou na serra Tudo que existe na terra A natureza é quem faz A cobra é muito sagaz E a sombra é qualquer colono O tamando há habita No mais pequenino trono O cachorro que passeia Seja na lama ou areia Encontra o rastro do dono Sendo cobra eu nunca clono E esse assunto ninguém nega Cobra de duas cabeças Se chama de cobra cega É bom que você recorde Pisou na frente ela morde Pisou por trás ela pega O ibua escorrega na areia com leveza A cobra se manifesta na segurança da presa Cururu é um chofé e macaco Vendo mulher só pensa em ser vergonhosa O urubu faz limpeza E é bastante experiente Só come o que apodrece Só tem bico e não tem dente Com carniça se arranjando E ainda fica enguiando Na hora que vê a gente O tamanho da serpente Encantou a nossa vista O tal do camelião Na floresta é um artista O cachorro, o velho moço Come podre, quebra osso E nunca foi num dentista Caboré não é artista Calado e meio cinzento Nem canta, nem assovia Se cala a todo momento Rodando sem ter esforço Colocaram no pescoço Desse bicho um rolamento Muito lerdo é o jumento Foi, não foi, ele se acoa O cavalo que é bacheiro É digno de uma coroa A largada se encanta E a coruja, ela canta Quando morre uma pessoa O sapo numa lagoa E eu acho espetacular Não canta assim como nós Porém sabe sofejar Seu trabalho se percebe Dá leite, mas ninguém bebe E canta sem ninguém pagar O peixe vive no mar Pelas águas vai e vem O pintinho muito novo Se alimenta de xerém A formiga sobe e morre Já disseram que cachorro Era cantador também A gia ou caçote tem O dom de ter seu poder Numa forquilha de pote Menina eu cansei de ver Encolhida em belta puia Agia rapando a cuia Para a chuva aparecer Uma nuvem pra chover Uma nuvem pra chover Começa ficando escura O vento vai carregando Em forma de aventura Se equilibra no espaço Cai de pedaço em pedaço E amulece a terra dura Carão é a criatura Que é profeta do sertão Quando canta a chuva chega Que é pra embrejar o chão Que o carão nunca foi bobo Não é como a Rede Globo Que erra na previsão O galo tem esporão E de uma forma qualquer Corre solto no capim Vai levando o mal me quer Não sabe o que é dinheiro Se cria e morre solteiro E nunca lhe faltou mulher Não sei o que a cabra quer Eita animal caprichoso Se vem o pai de chiqueiro Que berre muito teimoso O chiqueiro no seu chão Fede mais do que um cão Mas a cabra acha cheiro É mesmo né A natureza é assim Ele foi vítima da ditadura de 1964 Um camarada lá do exército Saiu batendo nele nas ruas do Recife E uma freira vendo aquilo Apelou até pro governador Pro bispo, pra todo mundo E eu lendo a história do seu tio Segundo Ele diz uma coisa interessante Ele diz Eu trinquei o dedo Pra não dar um gemido E não gemido Mas aproveitando Até na desgraça Eu me lembrei Feitosa Feitosa de Amorim Cairazinho na Paraíba E eu também A polícia batendo no Bebo Daquele tempo batia A polícia batia No meio da rua Hoje quando bate na cadeira Tem um soldado aqui Aí Tome, tome, tome E o pobre do Bebo Já todo ensanguentado Aí uma freira Uma irmã gritou Diz Não façam isso não Mate logo que é melhor E aí o Bebo disse Não irmã Até paciência como vai Tá bom demais Mate logo Quando esse vira Não mata logo Tá bom demais Agora você tá vivo Toma aqui um muralzinho Um desafiozinho E depois Para aqui um pouquinho E depois volta E aí E aí E aí E aí Parágrafo! Vamos embora! Estão pedindo um desafio e vamos mudar de caminho Para nadar no seu rio, eu não me vejo sozinho Só não faça verso feio, o canto saia do meio Deixa eu cantar em altinho Não seja muito mesquinho, do começo até o fim Pode bater no seu pinho, não pode bater em mim Não se faça de palhaço, que há muito tempo eu não faço uma cantoria assim Eu não faço é verso ruim, pra isso eu sou competente Mas para bater em mim, tem que nascer novamente Não sei porque Mário André chamou esse Zé Mané pra fazer vergonha a gente Mário André é muito inteligente e quero lhe mostrar porquê Mas chamou para o repente gente fraca igual você Não venha com pantomima, nem tomando minha rima, que desgraça o DVD Você já sabe porquê eu tomei essa atitude É porque sua mercê não possui muita virtude Vocês mesmo estão notando que hoje aqui está faltando um cantador que me ajude É pouca sua virtude que gosta muito de intriga Eu quero é que você mude o ritmo dessa cantiga Acabe com esse engordo que quem quer o bolo todo finda com dor de barriga Mas tão pedindo uma intriga e agradando aqui estou Eu já sei que você briga e eu já sei pra onde vou Grave tudo sem demora, quer para, mostra lá fora a surra que ele levou Você só se assanhou provocando uma novela Você não é como o sul, pra cantiga fica bela Não zoa perto de mim, galinha choca é assim e eu não tenho medo dela Sua frase não foi bela e por isso é que eu não me encanto Pode melhor a aquela para cantar do meu tanto Você não canta nem toca e é como galinha choca nem põe nem sai do canto Com você eu não me espanto nem gosto de razoeira Só nunca cantou do tanto do velho Amãs Pereira O povo da freguesia gosta é de cantoria não de escutar besteira Pois cante de outra maneira pra cantoria ser boa Balança essa cabeleira pra ver se o piolho voa Feitosa sempre é assim e é como jumenta ruim que em toda sombra se acorna Você é o povo enjoa caça verso mas não tem O cabra de João Pessoa chegou pra não cantar bem Gosta de se balançar é só dizendo que tá e nunca bateu em ninguém Eu canto por mais de cem sou cantador conhecido Mas esse seu armazém tá com o estoque vencido Balanço sem ter fracasso depois balanço meu braço no tronco do pé do rio Aí sai eu duvido e você sabe do segredo Sou um galego atrevido e eu de nada tenho medo Não venha com o embaraço quem bate meu espinhaço vai pra o inferno mais cedo Nós cantamos sem ter medo para a plateia vibrar Se você tiver segredo distribua no lugar Vou parar com toda calma e quero uma salva de palma pra cultura popular Lindo, maravilha, beleza Bom, o intervalo sim, depois a gente volta Como eu disse, eu vou ali pra minha banca O Feitoda fica aqui, quem quiser nos visitar Ver o material que temos Dentro 10 minutos a gente volta Tirar as fotos E ele tem aqui essa canção É uma canção da nossa autoria Que nós vamos tentar cantar Peço a Deus todo momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento O que eu não posso tirar nunca é da minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Eu fui um pássaro que viveu feliz Cantando livre nesses matagais Bebendo água nas cacimbas claras Depois voando para os mangueirais Eu fui um menino que andou descalço Bolando corta e jogando pião Cortando lenha pra fazer o fogo Batendo enxada pra cavar o chão O que eu não posso tirar nunca é da minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Fui tangerino das estradas longas Do vale verde que me viu andar Depois tornei-me num cigano errante Que deixa a tropa pra poder voltar Na grande ânsia de ver a beleza Da minha terra, meu rancho e meus pais Tive alegria e tive tristeza Como era antes ninguém era mais O que eu não posso tirar nunca é da minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança A casa antiga onde eu me criei Não tem as mesmas portas e janelas Até as moças com quem namorei Estão casadas, não são mais aquelas Os meus amigos e meus parentes Que cultivaram essa terra outrora Pois que ficaram estão diferentes Uns já morreram e outros foram embora O que eu não posso tirar nunca é da minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Deus me conceda que eu volte um dia A terra amada do meu nascimento Onde eu juntei dor e alegria Misturei tudo no meu pensamento Fui obrigado pelo meu destino Tentar o meio de sobreviver Mas nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver Fui obrigado pelo meu destino Tentar o meio de sobreviver Mas nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver Obrigado, gente! Vamos ver, sai! Música Somos eternos amantes No amor somos iguais Deus fez a nossa união Somos felizes demais Deus te fez para me amar E eu pra te querer bem Meu coração para o teu E o teu para o meu também Meu coração para o teu E o teu para o meu também Vivemos um para o outro E não só para si O que eu quero pra mim Quero também para ti Já te dei a aliança Símbolo da nossa união Música Retribuindo este prêmio Me deste o teu coração Retribuindo este prêmio Me deste o teu coração O que Deus faz é assim Ninguém desfaz Nem estraga O amor do coração É luz que não se apaga E se eu morrer primeiro Lembre dos carinhos meus Que te verei novamente No paraíso de Deus E se eu morrer primeiro Lembre dos carinhos meus Que te verei novamente No paraíso de Deus O negócio é penoso, né? Muito bem Cadê as cantorias de Cachoeirinha, Brama? Música A velhice prejudica Quando bate em nossa porta Nossa sombra fica torta Do jeito que o corpo fica A nossa perna se estica E sua força é diferente A perna fica turmente Quando dá uma passada A velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir todo mundo Vamos lá Se esquece da soneca Quem no sono foi mudeiro Pega caindo o cabelo E vamos ficando careca A nossa pele resseca A nossa boca sem dente Sadio fica doente Quem fez tudo não faz nada A velhice é tão pesada Que entorna o corpo da gente Esse velho cantador No passado foi criança Porém já sente a mudança Chega a ruga, muda a cor Cabelo perde o valor E na boca faltando um dente Não tem presa que aguente Mastigar uma corcada A velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Quando o sujeito é calor O porcão é imutado Depois desse resultado Pode terminar no choro Vai se acabando o ouro Da mina do continente Termina sendo impotente Para sua namorada Que a velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Eu namorei um artista Lá perto do Cariri Mas depois que envelheci Que o meu nome da lista Hoje em dia se me afista Passando na sua frente Já nega pra muita gente Que foi minha doce amada E a velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Depois que envelheci O meu mundo culminou O choro me agarrou E a tristeza eu assisti Outro mundo descobri Que fiquei triste e carente E não acho na minha mente Uma história, uma piada Que a velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Meu filho é advogado Vive muito satisfeito Tá terminando direito E vive sempre do meu lado O que eu gozei no passado Ele goza no presente Mas eu já tô decadente Já tomo o fim da estrada A velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Eu nunca fui a arigó Dançando em minha ribeira Não faltava carralheira E eu ia num passo só Hoje não vá por mais forró Nem sequer bebo aguardente Fico triste no ambiente Não tomo uma lapada Que a velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Para toda festa eu ia E em todo lugar ficava E em todo forró dançava E não faltava cantoria Até cachaça eu bebia Ou outra bebida quente Hoje eu já tô diferente Não aguento mais picada E a velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Eu tive disposição Pra fazer qualquer manobra Pegar em cauda de cobra Pra derrubar barbatão De perneira e de jibão Pegar cachorro valente Hoje eu não pego um doente Só tô levando a lapada Que a velhice é tão pesada Que enverga o corpo da gente Agora nós vamos cantar diferente Cantei para a plama Que eu já sei quem é Mas tem um pedido Que é de Marandré Que esse é o dono Da festa da gente Com esse silêncio Tô muito contente Que a plateia veio Pra estimular O nosso trabalho Nós vamos parar Eu vou pra Fortaleza Mudar de caminho Mas meu coração Eu deixo em altinho Cantando galope Na beira do mar Me sinto liberto Tocando em meu pinho Com o povo na frente Que está me assistindo A noite está bela O mundo está lindo Tomei na cantiga Eu sou independente Eu quero colega Cantando valente Subindo a ladeira Sem nunca voltar Daqui de altinho Pra outro lugar Sem deixar a estrada Seguindo essa via Cantando galope Mostrando poesia Nos dez de galope Da beira do mar O canto que eu olho O feitoso espia Ele tem a voz Eu tenho a garganta Assunto que eu canto O feitosa canta Assunto que eu crio O feitosa cria É meu companheiro Que faz companhia Por isso me ajuda Em todo lugar Na terra No céu No chão E no ar Um de rupessoa Um de fortaleza Dois filhos dotados Pela natureza Pra cantar galope Na beira do mar Geraldo, desculpe Toda essa franqueza Porque sou ouro Você é estânio Não vejo poeta Pra ser teu santo Esse seu tamanho Nem cantar assim Nessa ligeireza Aqui minha língua Com ser vergonha Tentou no momento Me atrapalhar Mas eu me levanto Sem nunca deitar Quero que você Siga o meu caminho A grada do povo Das terras de altinho Dos dez galopes Da beira do mar Você é a flor Eu sou o espinho Você é a arpa Eu sou o chapéu Eu sou só a terra Você é o céu Você é a estrada Eu sou o caminho Você é bem grande Eu sou o miudinho Você é o santo Eu sou o altar Eu sou a saída Você é o chegar Você é o presente Eu sou o passado Quando você canta Fica arrepiado Ouvindo seu santo Na beira do mar Você é a poeta Que dá o recado É um repentista É muito independente Poeta do povo Que vive o presente Cantado Que sonha Como o seu passado É mais um vaqueiro Que atrás do gado Não deixa uma reis Nunca dispersar Eu sou na cantiga Muito exemplar Geraldo Apesar do jeito De chumbo E eu sou o cara Jararaca De pé De mofumbo Dos dez De galope Da beira Do mar A deixa é difícil Mas eu danço E rumo Canto com você E não ligo Pra deixa E eu tenho certeza A porta não se fecha Falem de velama E também de mofumbo Eu falo De tiro De bala De chumbo De qualquer deixa Que você deixar Que a nossa cantiga Não pode parar Deus cria De tudo De noite De dia Mas outro Feitosa O mundo Não cria Pra cantar Galope Na beira Eu sei que você Guarulho é o campeão Com o Valditeles Com o Sebastião Pois todo esse povo Muito conheceio Hora de subir Hora de descer Um Manuel Júnior Um José Gaspar Cantei com poeta De todo lugar Viola No col Toada No peito Mas só o feitosa Quem faz do meu jeito Cantando galope Na beira Eu nesse caminho Sou tão satisfeito Porque na cantiga Já fiz minha prova Também fui duplado Até com Vila Nova Cantava com ele Com todo conceito E como assim Eu só fiz Tão bem feito Que o mundo Guardou Para acabar Sendo com você E em outro lugar Até canto também Com José Cardoso E perto de Geraldo Eu fico nervoso Nos dez de galope Da beira do mar Fim tanto poeta Que é caprichoso Com um juvenal Que é evangelista Também com o Nima Com o Louro Batista Você lembrou bem De um José Cardoso De um José Gonçalves Que foi caprichoso E a moto chegou Para levar Cantei com poeta De todo lugar Com pequeno e grande Com branco e moreno Nessa cascavel Encontrei veneno Para pagar meu verso Na beira do mar Lá em Mamanguape O doutor Heleno Foi um cantador De nome perfeito Sebastião Dias Agora é prefeito Que sabe de tudo Que tem o teor Sebastião da Silva É vencejador Que canta de tudo Que o povo mandar Tem o Valditéris Que já foi meu par Gilmar Cajazeira Defende cantando Geraldo Amance É dono do bando Cantando galope Na beira do mar Tudo é de prazer Vocês tão notando Com poeta branco Com poeta louro Que a gente cantando Não usa decoro E eu sei que a plateia Daqui tem gostando Tem rumo a sair Tem verso sobrando Pra essa plateia Que é desse lugar Eu acho esse povo Espetacular Que aprende cantando Coisa a querer bem Porque sem vocês Não somos ninguém Pra cantar galope Na beira do mar Mostrando o trabalho Que a gente vem Sabendo que o povo Bastante admira A minha viola Não é de safira Que eu sei que não sou O boi de um cabeçalho Mas a hora da mansa Não faz um atalho Que segue tão reto De admirar Não é cachaceiro Não fica no bar Mas é um aluno Dessa nossa escola Que honra cantando O som da viola Dos dez de galope Da beira do mar Valeu! João Furiba nasceu Aqui em Itaquaritina A gente vinha Aquela viagem longa Eu dirigi Na minha mulher aqui Moacir lá atrás Todo mundo calou-se um pouquinho Aí eu avistei a série E disse Sabe, meu filho Aquele poeta João Furiba Nasceu aqui Aí Moacir vinha calado E disse Não era pra ter nascido Aí O mais bom de João Furiba É que nós fomos fazer uma cantoria Em uma casa Bem humildezinha A mulher era mais conhecida Daí do que a minha Aí na hora do jantar Se vem um jantar Aí eu disse Ah, seu irmão Eu me esqueci de perguntar Se o senhor se dá Com carne de porco Ele disse Dona, até o chiqueiro Me ofende Principalmente público jovem É difícil Jovem assistir cantoria Porque Porque os jovens E bonitos Porque Os cantadores Não botam o povo pra cantar E jovem gosta de cantar O povo O mundo todo gosta de cantar Até galo gosta de cantar Quanto mais o povo Bom Então nós Lá no Marcos L. Recife Eu tava com o poeta lá Nós comprou um feio Vamos matar esse povo pra cantar O Poqueiro da Bahia Sabe, mas não cantar Eu digo Mas não tem problema nenhum Nunca canto antes E daí pra cá Em toda cantoria A gente bota o povo Tanto pra cantar O Poqueiro da Bahia Como o Sabiá E principalmente Pra ficar na gravação Vocês cantando pra gente E levar Essa presença Que pra nós É super agradável É bem facinho Vocês cantam só o coro Não precisa improvisar não Tá certo? Não vai concorrer Com a gente Pois é Pra ficar mais fácil Basta cantar o coro Porque mesmo assim Poqueiro não vai Ah não Boa Sabiá do gato da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá do gato da laranjeira Canta coisa tá melhorando E a tendência é melhorar Com o conselho Agora é um tanque louro Mas não paga só no povo Que é para o mundo cansar Vai Boa Sabiá Do gato da laranjeira Que a pedra da baladeira Que tá voando o gato da laranjeira Boa Sabiá do gato da laranjeira Boa Sabiá do gato da laranjeira Boa Sabiá do gato da laranjeira E o nosso marandé Também começou a cantar E todo mundo do sabão está cantando E eu agora estou pensando Tudo vai continuar Boa Sabiá do gato da laranjeira Boa Sabiá do gato da laranjeira E o nosso marandé Boa Sabiá do gato da laranjeira Esse café aí eu recebo sem a palma Mas deixo pro intervalo Que agora eu não vou tomar Eu vou pedir E essa prata é importante É que todo mundo cante O cão é quem vai filmar Boa Sabiá do gato da laranjeira Eu agradeço a nau da maratona Que esse aí funciona E é filho desse lugar Vai viajar para um lugar distante Traga o troféu importante Pra todo mundo espiar Mas vou a Sabiá Boa Sabiá do gato da laranjeira Boa Sabiá do gato da laranjeira Nesse Brasil com carinho Mas a plateia de altinho Tirou primeiro lugar Quem me ajuda no solução No sucesso Que além de pagar ingresso Ainda me ajuda a cantar Boa Sabiá do gato da laranjeira Eu agradeço a todos do sindicato que estão aqui no ar nos assistindo cantar população de alfim nessa cidade eu vou levar saudade, saudade, quero te deixar mas vou salvear no ar, salveu, salveu eu já trabalho, eu já trabalho, eu já trabalho eu já trabalho, eu já trabalho eu vim, gente, também, tudo e as fadas cantando na nossa toada e na cultura popular eu acabei, esse jeito, esse cara é duelo saindo de altura, que o vulcado disse que eu vou saber eu já trabalho, eu já trabalho, eu já trabalho, eu já trabalho eu já trabalho, eu já trabalho, eu já trabalho, eu já trabalho essa cidade me deixa muito feliz minha cantoria é difícil para todos de lugar tem um artista que seguiu esse caminho Fábio Jorge Altino também pra nos ajudar eu já trabalho, eu já trabalho, eu já trabalho, eu já trabalho eu agradeço ao amigo Antonino, que é forte nordestino nos ajudou a vibrar, na sua casa teve muita cantoria eu também, fulhar, um dia e gostei muito do seu lar mas vou salvear no ar, salveu, 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 salveu eu sei que Paulo, esse fica no comando tá no subindo, cantando, ficou aqui no lugar mas ainda agora eu prestei muita atenção quem tem um berço na mão, tem Jesus pra ajudar eu tô gostando desse povo com certeza e eu habito em Fortaleza, perto da beira do mar pois se eu pudesse, se eu ganhasse esse meio levava todos vocês pra me ajudar a cantar o companheiro logo mais irá embora pra seu campo e sua flora, pra também o seu lar vou viajar pra capital João Pessoa porém cantoria boa só faz desse lugar mas vou salvear era pras oito, é para a minha cocheia mas eu disse que é sete e meia e eu não posso lhe faltar por isso eu peço pra essa velha e para novo mas vamos enrolando um pouco, que é para o tempo passar mas voa, sabe, ah tá mais, tá bonito nosso rojão, essa noção da viola aqui ninguém não enrola, nós viemos pra cantar e esse povo que é muito independente gostei tanto dessa janta se eu pudesse ficar boa, sabe, ah pra você se grama com seu trabalho final de cabriche meu ser bonito depois que vi é filmar quero dizer para você nesse meio que se eu sair muito feio minha mãe vai estranhar boa, sabe, ah tá lindo eu peço, Câmara, tenha cuidado na vida faça filmagem bonita que hoje não é rá tenha cuidado filmando nossa cultura não bode minha feura pra ninguém se assustar boa, sabe, ah muito obrigada aqui cantou com a gente aqui pra terra excelente que eu não posso tomar o paradeiro eu tenho óleo não quis canto mas canto a foto pro campo que a mulher quer escutar boa, sabe, ah do gás da laranjeira que a pedra da baladeira vem zoando viva a dança viva o povo a maioria das canções tem sua história essa canção ele fez porque apaixonou-se por uma viúva viúva de outro poeta aqui de Caruaru chamado Chico Sobrinho que era irmão despedido Chico que foi assassinado aí ele apaixonou-se por essa mulher é tão é tão que ele diz na canção o flor do mucambo vestida de luta herança do fruto dos beijos de alguém ele tá falando justamente o flor do mucambo o flor do mucambo vestida de luto herança do fruto dos beijos de alguém foi de madrugada quando lhe beijei parti e chorei com saudade sua poeta boêmio sem felicidade cantando saudade e aos raios da lua você flor divina tão simples tão bela ó flor amarela do meu pé de jambu sou triste poeta cativo mas amo por isso lhe chamo de flor do mucambo não tenho riquezas pra lhe ofertar navios no mar e nem copacabana só tenho a viola a vida o mulambo o flor do mucambo da minha cabana lhe dou as estrelas a lua a cascata o campo e a mata o riso e o pranto estrela candente luz e vangalume venhando a perfume e aos versos que eu canto lhe dou um peixinho que morre na areia a voz da sereia que canta escondida eu desejo apenas que nos dias seus se unam aos meus nos tramas da vida odeio as guerras da vil raça humana o homem que engana o seu criador mas morro brigando no céu e na terra e até faço guerra pra ter seu amor quando a mocidade voar vou embora olhando a aurora sem saber porquê aí chorarei já quase no fim com pena de mim e pensando em você olhando a inocência que tem no seu riso eu fico indeciso sem saber o que faça você é poema de felicidade plantando saudade na alma da raça termino o poema molhando pra lua semideusa nua que sinto ciúme oh flor do mucampo dos meus desenganos ao passar dos anos não perca o perfume oh flor do mucampo dos meus desenganos ao passar dos anos não perca o perfume depois essa senhora pede que fale um pouco sobre religião principalmente sobre a bíblia não é certo em linha não é isso? isso é certo? depois tem mais um segura o reto se vocês quiserem cantar coqueiro da baía e assim aí com a levada uma pessoa que me disse vou dizer aqui uma coisa que me disser olha vocês vão trazer Geraldo da Máxima ele é muito abusado reclama do som reclama do povo eu digo rapaz essa gente tem raiva de mim sem pressão nenhuma não tem nada não vocês estão vendo que eu não estou fazendo nada disso graças a Deus quem não gosta de Maria não gosta do filho dela como é o nome da senhora que pediu? Dona Pretinha Dona Pretinha mas Dona Pretinha tão clarinha né e altinha Pretinha quem se conduz e diz através de um repente Tem certo tipo de crente que odeia a mãe de Jesus Não faz o sinal da cruz, nem se beze na capela E dizem até que a cendevela é coisa de bruxaria Quem não gosta de Maria não gosta do filho dela Se diz a Bíblia Sagrada, acredito que é verdade Salvo da humanidade que ensinou a Santa Estrada Sua mãe imaculada que nunca mais se revela E teve a história mais bela da nossa filosofia Quem não respeita Maria não gosta do filho dela Sua história não me engana, eu já li e diz assim Que o pai se chamou Joaquim, que a mãe se chamava Ana A maior da raça humana, a mais humilde, a mais bela Pecador que não lhe zela, para o céu não vai um dia Quem não respeita Maria não gosta do filho dela Pois Jesus mais o neném, dono de todo poder Que para ele nascer é refugioso em Belém Para poder fazer o bem sem ter nenhuma sequela Numa estribaria bela onde o filho nascia E quem não respeita Maria não gosta do filho dela Festejam com confiança essa mulher e afinal Lá em Fátio, em Portugal e também em Lourdes, na França Ela é a nossa esperança e a criatura mais bela Não tem outra igual a ela e se nascer não se cria Quem não respeita Maria não gosta do filho dela Dona de todas as cenas que está nas escrituras E uma das criaturas de alma boas e amenas Foi uma das nazarenas que a bíblia da pincela Nasceu e viveu donzela e seu filho nasceu um dia Quem não respeita Maria não gosta do filho dela Essa senhora pede que fale aí no porquê eu sou da bíblia e tal Qualquer assunto, vamos lá e pede sete linhas É isso? Como é o nome da senhora? Eu já fui a Galiléia ou a terra do judeu Eu rezei muito na gruda onde o Cristo nasceu E seguindo esse itinerário, depois subiu ao Calvário O lugar que ele morreu Eu creio que o mundo meu essa história traduz Que quem veio ao planeta foi pra renovar a luz E toda essa multidão divide seu coração Com as preces de Jesus Não há igual a Jesus no presente e no passado Que devolveu vista cego, deu saúde a aleijado Ajudou todo segundo, fez tudo que é bom no mundo E mataram crucificado Ele foi o mal amado, como diz a tradição Fez milagre em Elohim para toda multidão Estão contados dias, devolveu vista a Tobias Sem nada boa a mão Dizia no seu sermão Feliz de quem Deus adora Foi o único sem pecado Todo dia e toda hora Eu lente na vida estava Ele disse que voltava Mas não veio até agora José e Nossa Senhora Essa trindade formou Na montanha do Ebau A tempestade chegou Mas ele com alegria Contra nada não fazia Para quem lhe castigou Mas toda história mudou Lembro disso, ainda insisto Inventam falsos milagres Que na TV eu assisto É muita gente enrolando E muito ladrão enricando As custas de Jesus Cristo Eu sei que o anticristo Pra manter as tradições Como diz a profecia E como ficou nas lições Nesse outro continente Pior que tem muita gente Acompanhando os ladrões Diz ele nas pregações Vocês não mudem o roteiro É pra obra do Senhor Pede o tempo, o tempo inteiro E eu pergunto num segundo Se Deus é dono do mundo Pra que é que quer dinheiro Existe um tal de obreiro Que é quem conhece o segredo Tem uma fogueira santa Que a todo mundo faz medo Pra quem atravessa esse lago Tem um pastor santiago E um tal de Edimaceno Desse povo eu tenho é medo Que eu não gosto de enrolão Tem muita gente enricando Só andando de avião Isso quarta, quinta e sexta E um bando de gente besta Andando de pé no chão Gente que gasta milhão Sonha com a vida bela Enchendo seu envelope Dando a mais de uma parcela Dizendo Deus é amor E eu nunca vi um pastor Morando numa favela Sei que tem crente Que zela e que gasta Muitos valores Mas você vê na TV Diversos enganadores Eles gritando e pregando E o satanás esperando Por esses falsos pastores Tem obreiros E sedutores Que nunca perdem um segundo Igrejas arrebatadas Pelo trabalho profundo Leva as amantes pra praia E tem um tal de Malafaia Que é o pior do mundo Eu nisso não me aprofundo Que eu tenho me acautelado Eu conheço todos eles Mas não tenho acompanhado Eu sei muito onde me abrigo Sei dos nomes Mas não digo Que é pra não ser processado Eu tenho me preparado E é bom que eu nunca esqueça Todos pedindo dinheiro Dizendo se ofereça Porque só há interesse Quero ver um corno desse Fazer a minha cabeça Mesmo que tudo aconteça Eu não nego o meu valor Não me ajoelho pra o Papa Nem dou dinheiro a pastor Vou seguindo a minha luz Só acredito em Jesus Meu divino Salvador Dar dinheiro a um pastor Eu acho uma heresia Que só compra carro novo Não economiza quantia É melhor tirar do prego A família de um cego Que não vê a luz do dia Bonito Ei mundo velho Não dou inveja aqui Se eu sabe lá na frente Sabe o que eu quero passar E depois um pouquinho da Bahia E assim De novo Eu quero que você filme O meu povo cantando Tá bom O meu amigo lá de Cachoeirinha Ele pediu pra gente falar do inverno A mudança que o inverno fez No Nordeste É porque eu trouxe assim Né poeta Antes das pedidas Faltava o essencial Acabando o calafrio Nos pediram um desafio Quase na reta final Você é especial O repentista popular Mas pra me acompanhar Una deus na sua mente Se não sabe andar na frente Saia que eu quero passar O rapaz está mandando No final da cantoria Mas é fraca a companhia Que hoje está improvisando Eu passei a noite andando Pisando em seu calcanhar Ou você não sabe andar Ou então está doente Se não sabe andar na frente Saia que eu quero passar Que hoje até pra imprensa Que hoje até pra imprensa Que tem trabalho estupendo O povo fica sabendo Que é demais a diferença Eu não gosto de ofensa Nem quero lhe maltratar No brilho do meu radar Você não chega na lente Se não sabe andar na frente Saia que eu quero passar Pelo que eu estou notando E sabe o público verdadeiro Tá faltando um companheiro Pra cantar Me acompanhar Você canta se atrasando E danos Pra me atrasar Se não tem onde sentar Procure um topo E se sente Se não sabe andar na frente Saia que eu quero passar Todo mundo esperaria Na cantiga de Altinho Que amâncio no caminho Mostrasse geografia História e filosofia A profundeza do mar Mas ele só vem falar De quem é caboclo e crente Se não sabe andar na frente Saia que eu quero passar O moço mandou cantar A força do pai eterno Na transformação que houve Nesse nordeste moderno Que começou com a seca Mas terminou com o inverno Na presença do inverno Hoje a gente se segura Os rios ficaram cheios Amuleceu terra dura E quem perdeu gado com sede Hoje está vendo fartura Sabe como está na jura E tem fartura a vida inteira E o trovão estremece Em cima da cordilheira E o sapo fazendo espuma Na boca da cachoeira Ficou mais de outra maneira Acabou-se o devaneio Que a chuva caiu na terra E foi embora o aperreio Hoje o povo está feliz Com o rio e aço de jeito Tem mudança em todo o meio Mas a terra fica boa A vaca não adoece Como o pasto e não enjoa E sei que o touro abana o rabo Quando a mutuca ferrou Estava seca a lagoa E não tinha um rio de nado Mas agora tem o pasto Pra abastecer cercado E agora já está sobrando Pasto pra se dar ao gado Oh meu Deus muito obrigado Oh Deus Pai da criação Eu tenho plena certeza Deus espreme um torrião E bota nos braços do vento Pra chuva descer pra o chão Eu vi que lá no sertão Muita gente camponesa Tinha aposentadoria Não faltava pão na mesa Porém quando falta água É redobrada a tristeza Outra que eu tenho certeza Fui matuto da mão grossa Hoje não trabalha mais Ainda mesmo que possa Depois da bolsa a família Pouca gente vai pra roça Mas agora a água em poça E molha toda uma artéria Que o inverno quando vem Pra o mundo é coisa mais séria E quando cai água na terra Lá se acaba toda a miséria Nordeste teve miséria Mas o quadro está mudando Que chegou o mundo é risco Todo mundo está notando De onde passava um cavalo Passa uma moto apitando Hoje tem outro comando Muito pouco se mistura Necessitando o inverno Que a nuvem te pendura E sem cair água no chão Não pode haver mais fardura Proqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Proqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mas eu vamos Quer ir mas eu vambora Quer ir mas eu vamos Quer ir mas eu vambora Vamos fazer o apelo Para o povo aqui presente Cantem também com a gente Que a outra coisa melhora Menino, senhor, senhora Cantem nessa melodia Proqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quem mais eu vamos Quem mais eu vamos Se torna mais animada A cantoria da gente Que o povo está tão contente Nós ficamos nessa hora O pior é ir embora Para pegar a rodovia Proqueiro da Bahia Quero ver Vai Quem mais eu vamos Quem mais eu vamos Quem mais eu vamos Só brincar Dá para terminar Para terminar Agora a rima de ria Com vocês Fazer Mais tarde Vamos embora E adeus Até o outro E a rima de ria Vamos deixar A rima de ria Para vocês Fazer Por favor Presta atenção A rima da rima agora Que aí que a coisa melhora Eu posso dizer Mas agora Menino com vaiva Chora E o gato com fome Correiro da Bahia Quero ver Meu bem agora Quem mais eu vou Quem mais eu vou Quem mais eu vou Quem mais eu vou Vamos ver Repetida Que é o pino Para fazer seu improviso A alma Que é o paraíso Os fugidos Do mundo Caibora E todo cego Que na hora Muita moeda Correiro da Bahia Correiro da Bahia Quero ver Quem mais eu vou 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 Cantoria nordestina Sempre foi desta maneira Em uma noite brejeira Que se explode a voz sonora E o homem que a gente adora É um filho de Correiro da Bahia Quero ver Quero ver Quem mais eu vou Quem mais eu vou Quem mais eu vou Você que está na frente É bastante conhecido Se acaso faz um pedido Vai ficar pra outra hora Por hoje vamos embora E terminou a câmara Correiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quem mais eu vou Quem mais eu vou Viva Deus Viva o povo Um abraço Até a próxima Obrigado minha gente querida Povo de Altinha da região Todo mundo